É isso aí, meu povo, como prometido, cada quarta-feira a gente traz um convidado diferenciado e hoje, prestando homenagem a 50 anos de JB Samba, nosso amigo, nosso irmão Paulinho, representando ele no nosso caso, que também fez parte dessa família, certo, Paulinho? Vamos relembrar algum sucesso para o pai, anos 80 ou anos 90? Tanto faz, tanto faz, então vamos que vamos, vamos embora. Não te levo mais, não te levo mais, na festa de São João, eu não, não te levo mais, na festa de São João, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, não te levo mais, não te levo mais, na festa de São João, eu não, não te levo mais, na festa de São João, eu não, não, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, Chegou na festa, encheu a cara de quentão, bebeu cerveja, um litro de batida de limão, quase caiu na fogueira, cheio de vacilação, em vez de acender a puxa, você botou fogo no balão, em vez de acender a puxa, você botou fogo no balão, não te levo mais, na festa de São João, eu não, não, não te levo mais, na festa de São João, eu não, não, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, perfeito malandro, quem mandou botar fogo no balão, um pedaço de mim, nem ligou, deixou uma chaga profunda, no meu coração, só deixou saudade e solidão, lembro dos momentos que eram nossos, meu amor, eram só alegrias e não existia dor, Quando eu olho a rede, pendurada no girar, foram só momentos, eu desci mais um teclado, a gente se amava na rede, a gente dormia na rede, na rede a gente fazia amor, a gente se amava na rede, a gente dormia na rede, na rede a gente fazia amor, Pensa pra nós, pai, mas um dia se foi, caiu sobre ele, a noite amanheceu, e mesmo assim, fazia o apelo de me esperar por ela, na janela, Qual a noite amada, para é talvez, sem que aguento eu fiquei, Larar, 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 seu corpo a se juntar ao meu, mais uma vez o teu amor eu rejeitei, jamais, jamais eu poderia imaginar, Que a mulher que eu amei e a voz teria para um dia pra abandonar Aquela vida tão sofrida que eu me amei Jamais, jamais eu poderia imaginar Que a mulher que eu amei e a voz teria para um dia pra abandonar Aquela vida tão sofrida que eu me amei Obrigado, Paulinho, por tomando essa chuva, abençoada por Deus Muito obrigado, papai O samba agradece, a mulher da música agradece